Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto a população lá na faixa de Gaza continua aguardando a chegada dessa ajuda humanitária, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar Israel nesta quarta-feira para discutir a guerra, para discutir justamente esse cerco total, esse bloqueio total que foi feito na faixa de Gaza. A Yasmin Costa, em Brasília, chega agora ao vivo com atualizações a respeito da confirmação dessa visita do presidente americano a Israel para a gente. Yasmin, bom dia para você, boa terça-feira. Conta para nós qual deve ser o objetivo central de Biden com essa viagem. Bom dia para você também, Lívia, para o Rafael, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, Lívia, você está falando de ajuda humanitária, deve ser discutida essa questão da ajuda humanitária, da chegada da ajuda humanitária, principalmente na região de Gaza. A sinalização veio e a confirmação dessa visita do presidente norte-americano foi feita pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, que estava em Israel, participou inclusive de uma reunião com o gabinete que coordena essa questão envolvendo a guerra. E Blinken disse que um dos objetivos é que os dois países, na verdade, ele já tem uma expectativa de firmar um plano de ação para que toda essa ajuda humanitária de países que estão dispostos a enviar essa ajuda, que exista um plano para que essa ajuda chegue na região de Gaza, justamente a região que está sendo mais afetada por conta dessa guerra entre Israel e o Hamas. Vale lembrar também que o próprio Antony Blinken confirmou que essa é uma visita que o presidente norte-americano deve reafirmar que os Estados Unidos estão apoiando e vão continuar apoiando o Israel diante desse conflito e que Israel, na avaliação dos Estados Unidos, tem o direito e o dever de se defender contra os ataques terroristas do Hamas. O presidente norte-americano, Joe Biden, ele usou as redes sociais para falar dessa visita na próxima quarta-feira. Basicamente, ele disse o seguinte, Lívia, que na quarta-feira ele vai viajar para Israel para se solidarizar diante do brutal ataque terrorista do Hamas. Ele ainda confirma que vai viajar para a Jordânia para abordar necessidades humanitárias urgentes, além de se reunir com líderes e deixar claro que o Hamas não defende o direito dos palestinos à autodeterminação. Essa foi uma afirmação feita pelo presidente norte-americano. E vale lembrar, desde o começo da guerra e já tem um histórico de uma aliança entre Israel e Estados Unidos, e essa aliança é mantida, os próprios Estados Unidos, o próprio país tem mandado, fornecido armamento e até todo o arsenal, tudo necessário para Israel manter, se manter e proteger a segurança nacional dos seus nacionais. A gente vai seguir acompanhando que, claro, esse é um desdobramento importante, essa visita do presidente norte-americano ao território israelense. Volto com você. Tá bom, Yasmin Costa, te agradeço as informações. Ontem nós falávamos aqui no Jornal da Manhã, inclusive acredito que tenha sido uma participação ao vivo também de Brasília, falando sobre a perspectiva de uma visita de Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, ainda nesta terça-feira, a Israel. A gente está aguardando ainda essa confirmação. Ele falou sobre essa possibilidade, nós trouxemos a informação, mas não houve novos dados a respeito disso. Depois dessa fala dele, a gente segue acompanhando essa possível visita ainda hoje. Se isso não acontecer, Biden já confirmou essa visita a Israel nesta quarta-feira. Não tendo Scholz, então, na terça, será a primeira visita de um chefe de Estado a Israel, justamente para acompanhar essa crise humanitária que se instalou na faixa de Gaza. e também tentar, claro, acelerar o processo de resgate da população americana e também de brasileiros e de outras nacionalidades, pessoas que aguardam aí serem repatriadas para fugir desse conflito, para fugir dessa guerra. A gente segue falando sobre isso ao longo dessa edição. É só continuar ligadinho aqui na gente. Obrigado. Obrigado.